Agora estamos na Queda Livre, deixa que eu faça o primeiro. Queda Livre. Olá galera, eu sou o Nino, é o instrutor de salto duplo. Vamos lá, vamos filmar agora, vamos saltar com o Renato. Procurar, vai pra onde? Ô Renato, tá aí, Renato? Renato! Ali, Renatão. E aí, tranquilo, irmão? Tudo bem. Qual foi a ideia de especar lá de cima? Na verdade, a ideia é minha. Ah, então vocês esqueciam a carteira, né? A ideia era minha, mas depois eu conheci o amigo. Aplausos ali. Aplausos aquele ali? Não, quer dizer. Ô, você foi um ideudo? É, cara. O cara é maluco, vai voar assim para a Queda. Renatão! Uh, vamos juntos! Renatão, vai indo fora. Vamos lá, ronda, anda! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Vamos lá. Vamos lá. Ae! 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 Valeu! Valeu, irmãozinho! Fortes emoções! Pois é, isso acontece! Valeu, valeu! Somos profissionais e estamos juntos! Isso aqui é um paraquedas reservas! Valeu, valeu! Show de bola! Estamos juntos! Tranquilo! Firme!